Tá aí, 17 horas, 27 minutos, já estamos ao vivo pelo Instagram, arroba a rádio Nova Metrô. E agora sim, Sarará, vamos bater palmas porque estamos recebendo aqui a rapaziada do Caju Pra Baixo. Vamos, Rabaldir! Vamos! Que maravilha! Tá aí, gente, estamos aqui com a família Caju Pra Baixo, estão aguardando a entrevista que a gente vinha falando. Quero agradecer a Cris primeiramente, tá lá do outro lado curtindo a nossa sempre de sim pra gente. E a gente fica muito feliz de ver o crescimento dessa rapaziada, Sarará. É verdade. É um time que a gente vem acompanhando aí desde o Peco, desde o Tim Maia, desde o início, Sarará. No comecinho. E eu quero agradecer, viu, João? Agradecer, Magu. Cara, que legal ver... Eu falei já um post aí uns seis meses atrás que eu acho que esse ano é de vocês. Amém! E tá acontecendo isso. E você faz parte disso, né? Você sabe muito bem disso. A gente quer agradecer primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. A gente tá feliz demais de poder voltar depois desse tempo todo aí, né? A gente tava com saudade já do pessoal. E ainda mais a gente voltar e ver também como é que tá o negócio aqui. É, o negócio... Ah, outra parada! Tá bacana! E o Júnior é um cara que sempre deu forças lá atrás, né? Que sempre apostou no nosso trabalho. Isso foi fundamental e a gente só tem a agradecer. De verdade, obrigado pela força, pelo apoio. Isso é muito importante. E hoje, graças a Deus, a gente tá tendo um pouquinho do resultado, né? Coisa boa. O povo tá abraçando nosso trabalho e tudo que tá acontecendo. Bem devagarzinho, mas a gente galgando um espaço melhor na música. E você tem uma grande porcentagem nisso tudo. Então a gente tá aqui pra agradecer primeiramente e vamos nessa. Agu, apresenta pra gente Caju Pra Baixo, pra quem tá chegando agora e não conhece o Caju Pra Baixo. Ah, com certeza. Ó, Natantan, Ulrich Jonathan. Hoje tá no Pandeira, ele... Joga nas onze. Bruno Costa, também jogando nas onze, nosso cavaquinista de ouro, Bidel. João Pedro, Banjo Voz e eu que vos falo, Magozinho. Tá aí, esse é o Caju Pra Baixo. É isso. Gente, podemos começar com o som? Agora. Agora? Vamos nessa. Gente, você que tá curtindo a Raja Metrô, vai pegando o link e largando aí. Compartilha Caju Pra Baixo em Porto Alegre. Hoje tem Canoas amanhã, show aqui em Porto Alegre. Iguaíba no domingo. Bora curtir Caju Pra Baixo, gente? Vamos nessa. Vamos embora. Bom de música. Vamos começar cantando essa música, nossa de trabalho. Acabou de tocar em Nova Metrô. Bora. O nome da música é Eu e Você, Tudo A Vê. Música do nosso parceiro, ele que tá viajando nesse momento, nosso amigo Negueba. Tinho Luz, Magozinho e João Pedro. Bora, gente? Vamos embora. Assim, ó. Lê, lê. Lê, lê. Lê, 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 lê Pra você ser minha patroa, na verdade é que eu tô te amando, sair, beber, curtir, dançar, nada mais, você me deixa em paz, só com você tô lá a alaiar, nada mais, você me deixa em paz. Quero viver e viver esse amor, eu e você tudo a ver demorou, será que custe entender? Quero viver e viver esse amor, eu e você tudo a ver demorou, caju pra baixo, tá rádio nova, metrô, palma da mão, vambora, vai, vai. Eu quero ficar com você, junho bel, sarará. Vamos aplaudir! Aê, gente! Caju pra baixo aqui na Rádio Nova Metrô. Que isso! Eu e você tudo a ver. Música de Negueba, Dinho Luz, que é o nosso amigo, grande compositor, cara que é um professor nosso com essa questão aí de composição, que não é a nossa ousada, né, como a gente fala. Magozinho, tá aí a música, graças a Deus, dando muito certo. Que legal, cara. João, já deixa eu começar aqui, antes eu quero agradecer a você que tá mandando a sua mensagem, cabeça, curtindo a Rádio Metrô. Tiago. O que mais, o que mais? A Lely Fraga tá curtindo a gente, e aí, sarará? Dieguinho tá com a gente. Que legal. Leira tá conosco. Tem muita gente aqui curtindo. Muita gente, muito obrigado pelos coraçõezinhos que tá mandando também. Marhara, Bianca, Itaju tá aí com a gente, Elisandra, Flores. Gente, deixa eu voltar em 2020, rapidinho, porque eu preciso voltar ali, que sai um projeto gravado. Eu queria que vocês falassem daquele projeto que tem o Damoé e tem o Dinei. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Damoé, Dinei e o nosso amigo João Diniz também. João Diniz? Isso. Fala pra gente um pouco, porque ali foi, só pra gente pegar e a gente chegar onde a gente tá no open bar. Aham. Começou ali essa nova fase, esse audiovisual que tanto faltava do Caju? Isso aí, ali naquela quadra, foi onde realmente tudo começou. O grupo começou dali, na época lá com o Ulrich e o Jonathan, não é isso? Lá na tua área lá. Nossa área já, né, cara? E sempre ficava a ideia de, pô, vamos retornar com a roda de samba lá e tal. E calhou também, pra gente bater essa cabeça com a gravação do audiovisual. Pô, mano, vamos tentar gravar um audiovisual. E eu lembro que isso foi, se não me engano, uma semana antes do carnaval. Olha. É, e uma semana a gente, tipo, falou assim, mano, é agora que a gente tem que tentar fazer e vambora. Já tínhamos esse pensamento, né, de fazer esse audiovisual, porque até então só tínhamos o primeiro CD, que foi gravado ao vivo, Roda de Samba, pode ir pra baixo. Uhum. No finalzinho de 2017 pra 2018, né? É. Que consequentemente também foi no Open Ball do Caju. Isso. E resolvemos fazer lá, porque realmente o projeto do Caju Pra Baixo saiu dali de Marechama. Então, pegamos a quadra do Pombal, onde tinha o pagode também já, da época do da Moé, da época do da outra formação. E resolvemos fazer esse projeto com o tema da onde tudo começou, né? Falando das comunidades e tal. E, pô, foi um projeto que tentamos mescar um pouquinho, um pouco do samba, um pouco do pagode, do que a gente, do que a gente entrega, né? A gente canta com as nossas músicas também, regravamos, tem coraçãozinho, e tudo vai mudar. Todas as músicas com o nosso CD te gravam lá. Tem a briga de paixão também. Tem a briga de paixão, acho que não tá. Não. Mas a gente pegou um pouquinho de cada coisa e fizemos. Só que, com as novas ideias, né? E aí, conseguimos entregar esse... Não tinha pretensão. Não tinha. Era tipo assim, ó, vamos colocar um audiovisual lá no nosso canal, que a gente não tem. E foi, eu sei fevereiro, foi o fevereiro de 2020. Isso. E a pandemia, março de 2020. Passou um mês, aí falam tudo, aí tipo... E na verdade, juro, esse projeto não iria pra rua. Porque teve uma série de problemas. Eu imagino. E a gente falou assim, pô, não vamos colocar, cara. Vamos fazer uma parada melhor e tal. Só que, pô, o Papai do Céu é muito bom e ele sabe tudo de baixo. Não foi o problema de todo mundo estar em casa e vocês saírem com o Ao Vivo? Que deu isso? A gente tava todo mundo em casa. Não. O nosso foi o contrário. Eu imagino. Foi o contrário. Por quê? Tínhamos em mente em jogar esse projeto na rua, mas só que teve alguns problemas e achamos melhor não colocar. Mas só que aí calhou de entrar a pandemia. Sim. O único projeto que tínhamos pra, pô, pra mostrar pros nossos fãs e tal, pra dar uma continuidade no trabalho, né? Pra não esfriar, era esse projeto. Caraca. Aí calhou que conseguimos colocar, depois aí o povo consumiu e aí veio o bloco 2. Foi onde eu gravei aqui, Saudade, que aí foi a música que o povo abraçou e aí deu o start. Sim. E aí passou a pandemia e o povo continuou consumindo o caju pra baixo e depois disso trabalhamos mais um ano e meio em cima desse projeto, onde tudo começou e batemos 25 milhões de views. Nossa senhora. É, esse projeto aí, então foi mais ou menos isso. Aí, 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 aí passa aquela, tem a eleição ali que meio que abre a situação e vocês gravam com o Belo ou o do Belo foi 2021? Não, 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 pô. A do Belo foi logo em seguida aí. Nesse, nesse projeto, onde tudo começou, fizemos o nosso projeto, né? É, Roda de Samba do Caju Pra Baixo e na Quadra do Pombal, onde tudo começou. Esse é um projeto que temos mensalmente, é, mensal, o projeto de dois em dois meses, né? Na verdade, é, hein? A foto da capa agora é desse evento do Instagram de vocês. Isso, vai ser dia de semana que vem. É, o Arraiá do Caju Pra Baixo lá na Quadra do Pombal, onde tudo começou. Então, se tornou um projeto. De dois em dois meses, de um mês, a gente faz. E esse projeto, pô, tá batendo mais de 5 mil pessoas. Que loucura. É, e todos os grupos também vão lá, vão contar com a gente. E aí, o Belo foi um certo dia e a gente até hoje sem acreditar nisso. Toda vez que a gente assiste, toda vez que eu vejo, a gente até hoje sem acreditar. Ele chegou do nada. Sério? Você já assistiu, é, foi do nada. Não foi combinado? Não foi combinado. Na verdade, é... Você assistiu um repertório. É, não, surgiu uma possibilidade de 1% dele ir no nosso show. Olha que loucura. O Belo vai lá na Quadra do Pombal, Marechal, pra cantar com o caju pra baixo. Mano, ninguém acreditou. E no dia ele deu certeza. No dia, deu certeza, mas a gente sem acreditar. Sim. O pagode tava rolando e tal, quadra cheia, todo mundo curtindo o caju. No segundo set, o produtor chegou e falou, ó, o Belo tá na casa. Mano, a gente não acreditou. Minha nossa. Aí, porra, grava... E a gente já tava gravando também, pra gerar conteúdo. Já tava gravando, a gente não acreditou. Aí, daqui a pouco, o Belo... Se você prestar atenção no vídeo, a gente chama o Belo, mas sem acreditar, pô. Só visita quando ele sobe no palco. Tu vê a nossa cara de idiota. A gente foi um cara de idiota, cara. Porra, aí quando ele subiu no palco, a gente... Caramba, é um homem, irmão. Caraca. Aí, mano. Pô, e vocês tiraram onda, hein? Falar agora pra todos os músicos aqui, porque vocês pegaram lá do B, que nem ele lembrava letra. Pô, assim, não. Na verdade, a gente gosta muito, né? De lá do B, pô, eu gosto, particularmente. Então, também escuta muito. E a gente tenta trazer um pouquinho dessa verdade do que a gente escuta pra nossa parada, entendeu? Então, o nosso projeto ficou um pouco voltado pra isso. Mas, na verdade, é o que a gente escuta diariamente. E a música que toca em nós, a gente tenta passar pros outros também, né? Posso pedir uma aí? Pode. Qualquer uma. Você, mano. Qualquer uma desse projeto aí. Vamos aproveitar que tá falando do Belo, cara. Vamos falar agora. Tem uma nova música também que tá tocando. Em todas as viagens, nossa nova música de trabalho, que surgiu desse projeto. Olha. Caju pra Baixa e Biela, que foi a música que se destapou. O nome da música é Impossível de Esquecer. Eita nóis. Eita nóis. Vamos lá. Continue compartilhando com a gente. Caju pra Baixa e na Nova Metrô. Obrigado, mais um beijo no Biela. Não jamais pensei te encontrar, faz tanto tempo sim. Mas aí está, de frente para mim. Não, não apronta coração. E não é justo o sentimento De espetar e outra vez a terem chama. Chama, chama. Quantas noites eu passei no seu portão de madrugada. Pra deposivar a dor, pra nossa cama. Cama. O meu amor é tão bonito Vem mais perto, vem a ver Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Impossível de esquecer Tô sofrendo porque eu gosto De você Vem mais perto, vem a ver Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito, não Se eu tô sofrendo Se eu tô sofrendo é porque eu gosto Se eu tô sofrendo é porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto De você Eu gosto de você De você De você De você Tá aí, gente Vamos bater palmas Vamos bater palmas Que isso, cara Que isso E é legal Magu, que eu vejo assim Vocês são um grupo jovem, né? Quantos anos você tem aí, João? Eu, 25 25 28 O Rick Jonathan Tá, 29 22 Bruno Costa, 25 Também? 26 Bidelzinho, 29 É Cara O que eu acho maneiro É que nós que temos 30 e alguma coisa A gente viveu esse 90 É verdade Isso é um lado B, né? É, todo mundo fala Tipo, pô, vocês Escutam essa parada Mano, de verdade Eu sou apaixonado É, os meus ídolos São tudo do Pagode 90 Eu sou apaixonado Pelo lado B da parada Eu acho muito lindo E essa oportunidade, né? Que a gente tá tendo De mostrar isso Pro público mais jovem, né? Que é a nossa rapaziada A gente também Chega no público mais jovem É Mostrar as coisas boas Que tem No lado B do Pagode 90 E ser aceito Que é o mais difícil Porque, pô Você cantar a música do Belo Sim É E ser aceita É muito complicado, né? Até do próprio Do próprio Tiaguinho também Foi aqui saudade Isso é uma responsa muito grande E a gente fica feliz demais De poder passar essa mensagem, né? De mostrar um pouquinho Do que tem No lado B do Pagode 90 Isso é muito bacana Tá aí, gente Estamos aqui Com o Caju Pra Baixo Que hoje se apresenta No meu lugar É, hoje à noite Tem show aí Você quer curtir o Caju Tem show hoje Em Canoas Amanhã o show é aqui Na Império da Zona Norte Opa E domingo Faz Guaíba Depois já volta E esse do final de semana que vem Que é o evento de vocês Vai ser gravado de novo? Mas Cara, na verdade Não Mas olha só Peraí O que a gente pode tentar fazer Qual o nome daquele negócio? After Moon Pelo menos o pessoal Vê como é que foi, né? Sim Porque a gente quer andar Né, Uri? O Uri falou que vai botar caipira A gente quer botar caipira Júlio, tudo isso depende dela É, tudo dela Depende dela Cadê? Tá aí, Magozinho Marcou vocês tudo aqui Magozinho, Jovelo Obrigado A Bia Corrêa Tá curtindo a Rádio do Metrô Aqui também Beijo pra gravar Tá aí Bianca Chorona Tá aí Acho o máximo jeito desse menino cantar Tá aí, ó Obrigado por estar com a gente também Mandando um abraço Que legal Na verdade, Mago O público gaúcho sempre esteve perto de vocês Pô, cara A gente tem uma gratidão enorme Para os nossos fãs aqui E todo o pessoal aqui De Porto Alegre Que consome o nosso trabalho Porque já não é de hoje Não é, né? Não é de hoje É de muitos anos Pô, a primeira vez que a gente esteve aqui Foi em 2017 2017 Cara, todos os shows lotados Todo mundo consumindo Cantando todas as músicas A gente saiu daqui Chegou no Rio de Janeiro Falando assim Caramba, mano Tem que vir Porto Alegre A gente ficou tipo anestesiado Com essa parada Sabe? Todo mundo cantando as músicas e tal É Ouvindo de verdade Então já não é de hoje esse carinho Então a gente tem uma gratidão enorme Amamos vocês de verdade A gente estávamos com saudade já Verdade, né? Depois da pandemia Antes da pandemia Demorou muito vocês descer? Antes Antes de acontecer A pandemia Porque o pessoal está com saudade de vocês Eu lembro que na época da pandemia Eu tinha andado em abril Aí cancelou Por causa do O grupo Jatô Manda um abraço pra vocês aí Boa tarde Se vocês estão É, eu já tô O Magu Não só o Magu O João Pedro Toda a turma Que tá com frio Eu tava mal Olha só Não é normal aqui não Não, aqui não Aqui é normal Pra gente Claro que é normal Tá bom agora Mais tarde a gente vai ver Como é que vai ficar Vai ficar melhor ainda, né? Vamos lá Vamos dar continuidade Quero agradecer a todos Que estão curtindo a nossa live Esse é o Caju Junior Belo Pede pra ele contar A história das camas Que eles quebraram Num hotel em Porto Alegre Opa Ah, lembro Eu lembro Aí, foi bom você falar Vamos procurar esse vídeo Cara, vocês sabem que a gente Não, não foi isso não Tá maluco Foi um dia A gente fez um ao vivo Foi até a primeira vez Que a gente veio pra Porto Alegre A gente fez um ao vivo Aí tava com palhaçada Alguém tava se escondendo Embaixo da cama A gente tava correndo Atrás de todo mundo Só que Nesse hotel onde ficamos A cama não era Não era muito maneira não Não lembro quem foi levantar E quebrou a colagem com ouro Alguém quebrou Essa ideia é boa Wagner Porto Ele falou que te conhece Foi isso, pô Wagner Porto É fã do Vopserene A gente vai procurar o vídeo Ô Junior Vamos mandar um salve aqui Na minha live O Diney tá assistindo a gente Alô Diney E o Braga também Valeu Braga Diney e Braga Fazem parte dessa história Obrigado, tá Vamos juntos Ó O Nego Xavi Ontem na live do Caju Eles estavam soltos KKKKK Hoje estão Encancarado de frio Ele botou aqui Tá frio Pô, já tava calor Lá no Bar do Zeca O bicho pegou Estavam lá ontem Mas não era Xande ontem? Não Tem dois Bar do Zeca Tem o Bar do Zeca Lá da Barra E o Bar do Zeca O Cisque A gente topou Já pô Você tava lá no Rio Você tava lá no Rio ontem Quase fui pro Brito ontem O Brito falou Pô, vamos lá no Xande Vai ter Xande Mas não sabia que tinha dois Sabia que tinha dois São dois Gente, vamos lá Chegamos no projeto Open Bar Queria que vocês falassem desse projeto Vê os bastidores desse projeto A ideia A Cris tem culpa disso? A Cris tem culpa de muita coisa A do Belo A Cris Tem muita culpa O Belo chegar de propósito Foi, foi a Cris A Cris também Fez parte dessa junção A Cris Nosso escritório também é Depado Du, Maza Bernardo, Gabriel Toda essa gestão Toda essa gestão Fazem parte, né? Faz tudo acontecer E desse projeto Open Bar Do Caju Pra Baixo Foi um projeto também Esse já foi um projeto mais Pensado A gente sentou Como é que vai ser? E esse projeto Open Bar Do Caju Já era um projeto Que já fazíamos há um tempo Até porque o CD Ao vivo Que a gente gravou Que tocou bastante aqui Primeiro Foi gravado no Open Bar Do Caju A gente já tinha esse evento Mas só que parou Porque é brabo pra fazer E aí surgiu a oportunidade De a gente poder gravar O audiovisual dele E consequentemente Voltar a fazer É isso aí Ficou aula aquele áudio E montagem de repertório Muito lindo A gente teve o maior cuidado O maior carinho Não perdendo aquela essência De buscar também Aquele Os pagodes Conversa fiada É Esse bloco Foi um bloco também Muito bom Sentamos e Resolvendo fazer um bloco Mais dinâmico Eu e ele Trocando ideia Tocando papo Foi o bloco do parceiro Parceiro Eu venho aqui Te avisei Então Casa nossa Do início ao fim A gente fez esse bloco Que é um bloco Também que está sendo muito aceito É Mais pra trocar ideia Mas também Mostrando Pro nosso pessoal Esses pagodes Que Estão aí Pagode bom pra caramba E a gente escuta E a gente quer passar essa informação E graças a Deus Está sendo muito aceito Já chegamos a Dois milhões e meio De views Eita No total Em cinco meses Isso é bacana demais A gente só tem que agradecer O projeto está andando Está sendo bem aceito Também E essa música Que acabamos de cantar Colocamos ela Impossível de esquecer Mais algumas músicas Que a gente vem encabeçando Pra gravar Tem o bloco que você tocou Aqui também Que é o bloco do Eu faço de tudo Isso E Minha Vida Sem Você Que está nesse projeto De conversa afiada Isso Pô, essa música aqui Eu achava que só eu conhecia Não, tá maluco É um lado B do turma É, lado B do turma do pagode A gente é só uma serecha Porque Assim Às vezes Conforme a gente toca nos lugares Não dá tempo De a gente cantar As coisas que Que a gente vê na mente Então daí Em resenha Trocando ideia Reunião A gente colocava as músicas Pra tocar Aí daí que veio Essa oportunidade Lá do Pô, desde Da roda de samba Do Caju Onde tudo começou Mas eu confesso também Que agora O novo primeiro do Caju A gente Pô, parou pra pensar Com um pouco mais de carinho Falou, não Calma aí Muito bom A ideia do Kevin Quem foi? Como é que surgiu? O Kevin também Ele é do nosso escritório Olha que legal Não sabia Ele é da Depar Ele é da Depar também E aí Surgiu aquela ideia De misturar O pagode funk Que sempre tem Aí pensando no Kevin Caju pra baixo E Kevin Cris Pô, aí ficou bacana demais Também É um bloco que todo mundo pede E o Kevin tá direto com a gente Sempre quando ele chega Aquela festa Que maneiro Alô Kevin Tamo junto, hein? Eu tô com a Julinha Vibro aqui Julinha Vibro é fã de vocês Depois que saiu Flyer pra rua Tô aí sexta-feira Chegou Não quero saber Tô aí E ela Ô Julinha Pede um som aí Que eu acho que tu vai pedir É que eu quero ouvir Fala aí Julinha Será que sai É que eu quero ouvir? Amor de fim de noite Será que sai ali? Sai aí amor de fim de noite Sai, sai Sai Eu quero filmar essa versão Ao vivo aqui no estúdio Da Rádio Médio Eu sou apaixonado por esse som Amor de fim de noite Versão Do Caju Do Caju pra baixo Alô Braga Caju pra baixo Que é meu Cris Alô Tatiana Você que não sabe Abloca o C Parte 6 Do Pembal do Caju pra baixo Disponível em todas As plataformas digitais Deixa eu mudar Essa nossa história hoje Vamos ser mais Que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo Ser melhor Do que da última vez Fazer bem melhor Do que seu ex O dia te fez Basta você Dormir comigo hoje Me dá sua mão E me beija essa noite Eu posso fazer tudo Ser melhor Do que da última vez Fazer bem melhor Do que seu ex Um dia te fez Nossos corpos Sempre na conexão Nossos corpos Sabe da nossa intenção Se chegou bagunçando A mente toda Eu não consigo Mais pensar em outra A gente se parece No jeito de agir O seu sorriso Tímido me faz sorrir Eu não aguento Mais viver pensando E quando a gente Vai se ver de novo E pra estender de volta Na minha cama De calcinha Com a minha blusa Nossa chama Não se apaga Nem num dia Sol de chuva Bebe um uísque Fuma um caldo Revolando Na piscina Nossa onda Nunca acaba Nossa onda É infinita Nunca ninguém consegue Entender você Completamente assim Tão linda Eu não aguento mais viver Vai, caju pra baixo Vambora, vai Deixa eu mudar Essa nossa história hoje Bora, caju pra baixo Como ser mais que amor De fim de noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que da última vez Quase bem melhor Do que seu ex Um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão E me beija essa noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que da última vez Fazer bem Sim Maravilha Novamente Troca a gente pra baixo Tá aí Gente Cara Que demais Eu ficava aqui até amanhã Sarará É verdade Só que a rapaziada chegou Meio dia Foi almoçar Andaram em umas lojas de roupa Todo mundo sem banho ainda Ninguém tomou banho Andaram em umas lojas de roupa Ali andou em umas lojas de roupa Tivemos que comprar casaco Que tem jeito Casaco, cachepol Vamos casaco Ô Júnior Lembrando também Que Esse período do caju pra baixo Aqui em Porto Alegre Todos os shows Vamos ter a participação Desse nosso irmãozão Que gravou um audiovisual Maravilhoso Tá vendo aí Tivemos o prazer de estar presente Bombonzinho Ô Bombonzinho Tá com vocês Tá Olha Apresente todos Hoje pra gente Todos A festa tá completa hoje Inclusive deixar o convite pra vocês Vão aparecer lá Alô Bombonzinho Bombonzinho Não sabia que tava descendo Que legal Hoje eles vão quebrar a cama né Não, hoje não Não, hoje não Deixa eu mandar um abraço aqui Que balanço Leonardo Moraes Me ajuda aí O Braga tá aqui também com a gente Alô Braga Ah Tem mais gente aqui É gente Tá com geral Lindos demais Mas aqui é uma rara Silveira Curtindo a Rádio Metrô O grupo já tô parabenizando também Amor Isso Sem fim de noite aqui Diz a Gleice Tá curtindo a gente Mulherada aqui Bagóis do Cúli Tá com a gente aqui também Que legal Cara É muito bacana Rodrigo Obrigado A todos Eu queria agradecer A todos que estão aí do outro lado Tem mais uma perguntinha Que eu quero fazer Mas eu quero já agradecer A você que tá aí Curtindo essa grande entrevista Vai pro YouTube Essa grande entrevista Vai se eternizar aí Bate-papo Com o Caju pra baixo Pós-pandemia Primeiro show que eles vieram fazer Três shows né Três grandes shows Vão tá fazendo Hoje em Canoas Amanhã em Pérez da Zona Norte E no domingo A rapaziada vai tá Em Guaíba Quebrando tudo também Próximo Saiu agora Open Bar Já saiu completo Open Bar? Já Completíssimo A participação única é o É o Kevin Cris É isso aí Ó Tem pergunta aí Ah é E falando nisso Mês passado em maio O grupo completou nove anos De história Eita E rolou A roda de samba Do grupo Lá no Pombal Inclusive nós gravamos Aí eu te falo Pode falar Porque já saiu né Apareceu Rosil Rosil Suel Eita Bom gosto Rodrigo Príncipe Braga de Ney Assim improviso Foi puxando o tom E foi saindo Foi fluindo E tudo gravado Robinho apareceu lá também Caraca velho Vini Santa Fé Apareceu lá Eita Isso tudo gravado É E muito em breve Já vai tá rolando Também pra vocês Que legal Que ciclo de Caju Pra Baixo Nove anos de Caju Pra Baixo Lá na quadra do Pombal Esse foi bonito Vamos lançar Em breve E também já estamos Com um projeto Também daqui a pouquinho Vai tá na rua Disponível de duas plataformas Que é o nosso CP Olha Com músicas autonais Dinastas Isso É Muito em breve também Antes do finalzinho Iniciando Vai ter muita coisa boa Tem muita coisa boa Tem um recado Que é do Wagner Porto Ele tá pedindo um boné Pra vocês Deixarem aqui na rede Ah ele me falou também Não sei como ele fala De vocês aí Ele pediu um boné De vocês É o rapaz que falou Da cama Da cama A gente vai ficar te devendo Acho que a gente não tem não Luciano O seu Dá o seu Dá o seu Seu boné Caraca Que é isso Tá aí geral Pergunta pro João Quando vai ser o projeto Que ele sempre promete Que vão fazer em Porto Alegre Vai rolar Uma hora vai rolar Via Corrêa Vai que rola uma Pemada do Caju Pra baixo aqui Em Porto Alegre Só depende de vocês Tá aí ó Amo demais Promessa é dívida Tem que rolar Tem que rolar Gente Então estamos aqui Com o Caju Talento Musicalidade Gestão E profissionalismo Né Sarará É verdade Isso aí tem que andar junto Tá sempre né E parabenizar mais uma vez A Cris Talento da Cris Parabéns Tá aí Ela é demais Sempre com carinho Com a Rádio Nau Metrô Agradecendo o João Agradecendo o Malu Sempre vocês estão aí A gente agradece sempre Pelo apoio Que você tem nos dado Já não de hoje De muitos anos Isso fundamental pra nós Então a gente tem uma gratidão Por você Enorme E essa junção Essa amizade A gente quer continuar Uma parada realizadora Que a gente ficava lá Para o resto da nossa carreira FM o dia ao vivo Acabava de tocar E ia para a internet Para o canal do Genobela Já lançou E hoje a gente está aqui Muito bom E eu também quero agradecer A família Tropa Pelo carinho Tamo junto rapaziada Obrigado A gente tem carinho imenso Por vocês Que porra Gratidão define tudo isso Tamo junto hein rapaziada Contamos com vocês Para mais tarde Estão todos convidados Caju pra baixo Lá em Canoas Canoas Amanhã E domingão Hoje quebrem Vamos Zé quer fazer alguma pergunta Para eles aqui Zé Nenhuma hoje Tá de boa hoje né O Zé já entrevistou Vocês já Tá de boa Ele tá de boa hoje É Tá calminho Agradecer então Agora a rapaziada Vai descansar Mas antes Eu queria pedir aí Mais um som Para a gente finalizar Nossa live E agradecer o carinho De todos que estão aí Valeu gente Ó Pessoal Pessoal tá pedindo Canta coraçãozinho aí Maguzinho Vamos cantar Um refrãozinho Bora Se alguém me quer Pode colar em mim Se alguém me quer Levanta a mão aí Se alguém me quer Pode mandar beijinho Se alguém me quer Faz o coraçãozinho Se alguém me quer Pode colar em mim Se alguém me quer Levanta a mão aí Se alguém me quer Pode mandar beijinho Se alguém me quer Faz o coraçãozinho É, quando é forte faz sofrer, se é de verdade faz chorar Que saudade, que saudade é, tanto eu fiz santo em você E o que me resta é chorar, de saudade O fogo desse amor é a vera, por isso que você está sonhando Tão excitada também puderá, cê não sabe o que eu estou sentindo É, quando a paixão é sincera, que acende em nosso corpo uma chama E deixa a gente na atmosfera, que único jeito é calma Deixa eu viver sua realidade, no dia a dia, na vida, na cama Vem dividir sua intimidade, com quem te adora, com quem você ama Antes de achar que há infidelidade, deixe-me sua amante na fantasia Pra que a minha se sinta à vontade, que eu vou sentir Tudo que a gente quis, foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz, dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis, foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz, eu quero sorrir O teu sorriso não existe, quero explodir Essa vontade de viver, quero chorar Lágrimas de felicidade em cima O amor de verdade Nova metrô com a família Caju pra baixo Caju, beijou, gente Vamos Que loucura Vamos tirar foto aqui, gente Seguidinho a gente tá de volta pra finalizar com o Sararazinho Vamos seguindo demais Caju, Sarará Vamos tirar foto Mutei o Sarará aqui, que ele tava cantando mais que tu aí, ó, João Pode falar aí, Sarará Tudo certinho Mais uma grande entrevista Obrigado, Sarará Reta, rapaziada boa Boa Tá aí, Sarará E todo mundo no show hoje E Canoas Vamos lá, Canoas Vamos lá de Canoas Partiu Canoas E vem comigo no caminho de explica Vamos embora Vamos de som, em seguidinho a gente tá de volta, bora lá Caju pra baixo e eu estou ligadinho na rádio Nova metrô Eu pego, hein Valeu, rapaziada